Antes de começar esse vídeo, tenho que pedir para vocês já deixar o like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito para receber as notificações, ativa o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos que estão aqui. Estão surgindo aí no canal, tá? Peço isso para que vocês possam me ajudar a classificar os vídeos da melhor forma possível e para que essas informações que eu passo para vocês e que eu tenho certeza que ajuda muito vocês, possa chegar aí a alcançar outras pessoas que também estão procurando informações a respeito da nossa profissão. Fala galera, meu nome é Snowflakes e eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma informação ou falar sobre um assunto que pouca gente fala, executa o trabalho baseado nessas informações que eu vou trazer para vocês, mas que não sabe da existência dessas informações, não sabe nem mesmo para que servem essas informações, né? Eu estou falando aqui do nível de pH dos produtos para limpeza automotiva, tá? Claro que todo produto tem o seu nível de pH, mas eu vou abordar aqui hoje a respeito do nível de pH dos produtos de limpeza. Não sei se todos aí já ouviram falar a respeito de pH de produto, mas só para resumir um pouco a história, não vou falar de como foi descoberto isso, ou quem inventou isso, ou quem inventou isso, depois eu sugiro que vocês acessem o Google aí e façam uma pesquisa mais aprofundada a respeito da tabela de pH, que eu acho que vai contribuir muito aí para o trabalho de vocês, tá? Eu sempre bato aqui no canal a respeito do profissional ir atrás da informação, né? Não esperar que a informação sente no colo dele. Esse é o diferencial entre um grande profissional e um profissional medíocre, né? Isso é a minha opinião pelo menos. Bom, mas eu estou aqui para falar hoje para vocês a respeito do pH, o que é o pH, o que ele influencia aí no nosso dia a dia, tá? Então hoje quando a gente pensa em pH, a gente tem que pensar aí no pH do shampoo, no pH do multiuso que você vai estar utilizando, no pH do produto para limpeza de tecido, no pH do limpa-vidros, do removedor de inseto, do desengraxante que você vai utilizar aí para limpeza de motor, enfim. Todos esses produtos têm pH e saber reconhecer tanto o pH do produto quanto a origem daquela sujeira, né? Saber aí o pH dessa sujeira, que pH é esse, que a sujeira tem, você vai estar aí agilizando o seu trabalho, vai estar executando um trabalho com melhor qualidade, mais facilidade, sem agredir a peça ali, o objeto que está sendo limpo, né? Está sendo feita a limpeza. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu vou fazer a limpeza de um motor. Se eu utilizar um desengraxante que seja neutro, muito provavelmente, eu vou ter muita dificuldade em remover a graxa que está nesse motor. Se eu usar um produto, por exemplo, aqui até fiz uma tabelinha mais ou menos aqui para vocês, depois vou mostrar para vocês. Mas assim, se eu usar, por exemplo, um produto extremamente ácido para tirar a graxa, também vou ter certa dificuldade e vou poder... Pode ser até que, dependendo do produto que eu vá utilizar, pode ser até que ele possa agredir ou danificar o objeto em si que eu estou fazendo a limpeza, né? Então, conhecer... Por isso que eu falo, conhecer a matéria que está ali, o tipo de sujeira que está ali, se aquela sujeira é um pH ácido ou é um pH alcalino, você consegue adiantar muito o seu trabalho, você consegue utilizar a arma certa para matar aquele bicho, né? Eu sempre falo assim, não adianta você comprar um canhão para dar um tiro em uma mosca, né? E vice-versa. Não adianta você comprar uma arma de chumbinho para matar um elefante. Então, tem que pensar muito nisso. Então, quando vocês forem comprar um produto, se informem que tipo de pH é aquele produto, se você fizer uma diluição daquele produto, o pH vai ser alterado ou não. Muitas vezes você compra um produto, um galão, né? Ele está ali na sua forma mais pura possível, e quando você faz aí uma diluição, o produto acaba alterando o pH, para cima ou para baixo. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Se o vendedor, o vendedor na maioria das vezes ele não consegue solucionar isso, ele não consegue responder esse tipo de pergunta, né? Até eu vou fazer um vídeo a respeito de vendedores de loja, para vocês tomarem alguns cuidados aí. Então, eu falo para vocês, como a gente tem aí o advento da internet, fica mais fácil a comunicação entre profissionais, ou usuários de produto e fabricantes, entre em contato direto com o fabricante, para ele poder esclarecer essas dúvidas aí, tá? Bom, outra coisa que eu ia falar para vocês. Eu fui atrás para pesquisar a respeito de tabelas de pH, e encontrei vários modelos de tabela pH, uma falando que produtos alcalinos removem um certo tipo de sujeira, e os ácidos removem uma outra seleção entre sujeiras, assim como vice-versa, né? Então, eu fui na química básica mesmo, naquela química que você aprende aí na escola, para trazer para vocês aí, que são leigos no assunto, uma versão que, digamos assim, é a base do que você aprende na escola. Claro que, pelo que eu pesquisei, tem muitos fabricantes que colocam ali a sua tabela de pH, com os seus produtos, e ali o que cada produto vai fazer, tá? Então, eu não quis entrar muito no mérito de quem está certo ou de quem está errado, porque eu sei que tem muito, influencia muito a questão dos produtos químicos que estão lá dentro, né? Então, às vezes o produto é classificado como ácido, aliás, desculpe, muitas vezes aquela sujeira é classificada como ácida ou como alcalina, e você, utilizando um certo produto, que seria o correto utilizar para aquela sujeira, você pode, às vezes, até ter um pouco de dificuldade, mas, de repente, uma indústria aí desenvolve algum outro tipo de produto, que é da ponta oposta da tabela, que consegue remover por causa dos componentes que tem ali dentro daquela forma. Então, eu encontrei muitas coisas assim. Então, por isso eu resolvi trazer para vocês uma tabela que eu peguei na internet mesmo, através de alguns sites de escolas aí, de universidades, que é a tabela básica, na verdade, que você aprende aí na escola, né? Por que eu trouxe isso? É para vocês terem aí uma noção do que isso pode influenciar, né? Para criar em vocês aí a vontade de ir atrás e aprender mais sobre o pH de produto. Então, aqui a gente tem uma tabela. A tabela de pH, ela começa no 0 e vai até o 14, ok? Então, aqui, no meio da tabela, que seria o 7, seria o pH neutro. O que é o pH neutro? O multiuso, por exemplo, normalmente ele é de pH neutro. Por que eu falo de normalmente pH neutro? Novamente, eu falo que cada indústria desenvolve um produto de uma forma. Então, eu já peguei produtos que são, que teoricamente seriam neutros, né? Multiusos que teoricamente seriam neutros, mas que ele era um pouquinho ácido. Se você medisse com o medidor de pH, você vê que ele era um pouquinho ácido ou um pouquinho alcalino. Então, não dá para afirmar com 100% de certeza que um produto é alcalino ou ele é ácido até você fazer um teste ou até o próprio fabricante te passar aí a ficha técnica do produto, tá? Então, eu coloquei aqui, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, do 0 ao 6, seriam produtos ácidos. classificaríamos aí com produtos ácidos. Do 08 ao 14, alcalinos, tá? E aqui embaixo, eu deixei, fiz aqui uma listinha de tipos de sujeira, tá? E seus pHs, né? Então, aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui um pouco mais perto. aqui a gente tem café, vinho, suco, sangue, urina, maquiagem, tá? Classificado como ácidos. Aqui, no alcalinos, dá a câmera para lá, alcalinos, tem o graxa, óleo, óleo diesel, gasolina, tá? Então, digamos assim, seriam produtos inorgânicos, produtos orgânicos. Agora, tem isso, sabendo disso, tendo essas informações, aqui em cima, onde seriam produtos, tá? Que é uma coisa que, durante a pesquisa, no início da pesquisa, eu ia colocar e depois achei melhor não, porque eu volto naquela questão de cada fabricante desenvolver um produto de uma forma e de incluir aí nessa fórmula alguns agentes aí que vai tornar a fórmula mais ácida ou mais alcalina, mas aqui seriam os produtos que seriam utilizados para remover cada tipo de sujeira, tá? Então, aqui no meio, ficaria o quê? Ficaria o multiuso, tá? Aqui, nessa parte, principalmente onde tem graxa, óleo, ficaria aqui os desengraxantes, tá? Aqui, desse lado, os limpa-tecidos. Assim, resumidamente, tá? Eu não quero fazer, não quero entrar muito a fundo na química, até porque eu não sou professor de química, eu não sou um bacharel em química, eu sou apenas um curioso na área e eu acho que todo o profissional deve conhecer aí um pouco de química, pelo menos a química básica, para poder desenvolver um bom trabalho até tirar dúvidas de alguns clientes, né? Então, com tudo isso, pessoal, eu queria deixar para vocês aí, digamos assim, essa ponta do iceberg e que vocês vão atrás para poder pesquisar mais a respeito do assunto e até conversar aí com os fabricantes dos produtos que vocês utilizam aí, para que eles passem para vocês a ficha técnica do produto, as indicações para que serve aquele produto, até alguns dos nossos parceiros aí, eu já falei para eles, dei essa ideia para eles de que coloquem nos rótulos para que tipo de sujeira aquele produto se sai melhor, funciona melhor, tá? Então, eu só queria agradecer a vocês aí mais uma vez, esse é um vídeo curto, rápido, mas com muita informação. Valeu? Um abraço, sucesso para vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho